A realidade é outra no Hospital de Urgência e Emergência de Presidente Vargas. Pessoas da sede, como da zona rural, precisam muito do trabalho que é desenvolvido no Hospital de Presidente Vargas. Nos últimos dias, as reclamações ganharam repercussão nas redes sociais em um blog de Presidente Vargas. Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia nesta sexta-feira de uma avó indignada pela forma que sua filha foi atendida com sua neta no Hospital de Presidente Vargas. A mesma relato ocorrido. Eu estou indignada porque, em primeiro lugar, a saúde de Presidente Vargas não está lá, essas coisas boas. A gente vai, no caso, lá, leva lá, só se consulta pela parte da manhã, pela parte da tarde, só se estiver muito mal. Não poder nem falar que aí vai atendido. Então, no caso, eles acham que a condição dessa criança não é caso de emergência. Eu, para mim, a ser na área da saúde, qualquer caso é caso de emergência. Entendeu? Porque são seres humanos. A gente está aqui para lutar pelos seres humanos. Para que se especializar numa área de uma saúde se não tem amor pelos seres humanos? Entendeu? Eu estou muito indignada com isso. E o que depender de mim vai em todas as redes sociais, porque isso não vai ficar assim. A gente simplesmente levou a noite num caso de emergência, chegou lá, só deram uma injeção, mandaram para casa. Ontem eu fui sair 12 horas daqui a pé no sol quente, cheguei lá e disse que não poderia ser atendido porque não era caso de emergência. Só atendia se fosse caso de emergência. Eu creio que, pelo menos, tinha que passar uns medicamentos e uns exames para saber que tipo de alergia era nessa criança. E ela, como foi ontem que você levou? Ela à noite, como foi que ela reagiu? Ela continuou tendo estado de não dormir à noite por causa disso? À noite, nem eu e nem a mãe dela dormimos. Passei uma noite lutando com ela, com o ventilador em cima, ela se coçando, chorando, chorou a noite todinha, agoniada. E a gente também, a gente nem fez questão mais de levar, porque eu digo mesmo, com toda sinceridade, se tivesse menos um derdo, o meu top, nós já tínhamos feito um quebra-quebra naquele hospital, tanto no hospital como na prefeitura. A gente veio acompanhar a mãe da criança, a Ana Clara, para saber quais são os procedimentos que serão feitos agora com a criança. Vamos lá. Letícia, você chegou ontem, o atendimento normal, e hoje, novamente, o atraso pelo atendimento. Na noite anterior, a gente veio aqui, nas voltas das 18h30. A gente chegou aqui, simplesmente chegamos, não tinha recepcionista. No caso, a recepção estava onde? Na outra porta ao lado, em WhatsApp. Isso tem condição? Geralmente não tem. Geralmente, é um atendimento, a gente vem com uma criança, entendeu? Cheguei de viagem, vim com a minha filha, ruim, mal, chegar aqui, numa recepção, não tem um recepcionista. Agora eu pergunto, ela não é mãe? Com certeza ela é mãe, né? Ela deve ter passado, o que eu senti, como vocês já viram, a situação da minha filha é uma coisa muito revoltante, entendeu? Muito revoltante, porque minha mãe trabalha, está estudando enfermagem, ela sabe, ela já me disse. Aí ela, tá aí, ó, vocês me acompanharam, não tem recepcionista. Chegou outros meninos aí, não tem, entendeu? Aí eu pergunto, simplesmente, ontem uma disse que isso fosse caso de morte, quebrado um braço, entendeu? Isso não pode acontecer mais no presidente Vargas, entendeu? Melhorar mais um pouco a saúde, quem está precisando. De maneira alguma, devemos voltar um paciente. Temos que ver a situação, no caso dela, é uma emergência, ela está com alergia, tem que ser atendido, tem que se conversar com o médico, tudo é questão de diálogo para não voltar paciente. Bom, mãe, agora com certeza você será atendida e você se lembra quem atendeu no primeiro atendimento aqui? Meu anjo, o primeiro atendimento quem atendeu foi uma mulher alta, ela até é evangélica, fininha, ela é fininha, entendeu? Acho que você... a dona Andréa, entendeu? Exclusivamente a gente chegou aqui, a volta das oito e meia, como eu já disse, ela simplesmente estava ali ao outro lado, ela encostada, e isso era lá. Isso não é justo, né? Recepcionista, que está no balcão, né? Aí eu trouxe minha filha dela simplesmente, eu queria que elas me dessem pelo menos assim uma receita, para me fazer uns exames, entendeu, nela, porque seria o melhor, né? E aí não deram, só deram remédio, a menina chegou lá em casa, só fez praticamente dormir, no outro dia acordou o mesmo jeito. Nós tocemos lá à tarde, a recepcionista disse que só se fosse caso de morte, eu olhei e disse, vem cá, e minha filha não é caso de emergência? Olha para o corpo dela, dessa criança, ela é uma criança, ela disse, mas isso aqui está permitido só ser caso de morte e ser bastante emergência mesmo. Eu tenho certeza que quem é mãe, pede a Deus de não passar por isso, como até em redes sociais, já está nisso, entendeu? Então agora ela já está sendo atendida, vai fazer aqui a ficha dela, e vamos esperar. Caso do atendimento da Letícia e sua filha Ana Clara, não estava em conhecimento ainda do diretor, segundo ele. Eu não tinha conhecimento no momento, eu estava até aqui no hospital, mas infelizmente as pessoas chegam lá na frente, muitas coisas não chegam até mim. Nós tínhamos sim um médico no hospital que estava realmente fazendo atendimento, talvez aquela questão da má interpretação, ou talvez você utilizar um termo mal utilizado, possa ter causado um dano desse tipo. Porque os nossos médicos, além de eles atenderem tanto as urgências, eles atendem a emergência aqui, 24 horas por dia, nós temos médicos sempre na casa. Desde o momento que eu assumi a direção desse hospital, nunca tivemos falha nesse critério. Muitas pessoas estão utilizando do momento político para querer transformar uma questão básica, que poderia simplesmente ser resolvida me procurando dentro do hospital, que eu estou praticamente 24 horas aqui dentro. Aí sim, eu iria providenciar saber o que realmente estava acontecendo. As pessoas não estão buscando esse meio, estão querendo levar pelo lado político e indo simplesmente falando aleatoriamente, entendeu? E a falta de atenção da atendente? Foi uma falta de atenção ou ela não prestou atenção, sendo que tinha médico aqui no hospital e foi uma falta de atenção dela, nesse ponto, que ela errou em não atender bem essa paciente? A priori, eu não sei o que realmente aconteceu, porque agora que vem chegar até o meu caso, a paciente veio me falar agora há pouco no corredor o que tinha acontecido. Mas todo mundo sabe aqui no município que aqui nós temos atendimento todo dia. A gente sabe que temos médicos, enfermeiros, técnicos, 24 horas por dia aqui dentro do hospital. Posso ser que houve um inquívoco nas palavras da atendente, ou possa ser que a paciente tenha interpretado de forma equivocada. Ainda não sei eu realmente o fato, vou averiguar com o funcionário, vou chamar para conversar, para realmente tomar minhas providências. Porque eu não posso simplesmente sair acusando uma funcionária de algo que eu não tenho certeza. Mas vou apurar, ainda vou conversar com a paciente, que eu acabei de encontrar no corredor, e vou saber realmente as palavras que ela tenha dito e conversar com o funcionário para tomar as medidas cabíveis. Bom, Alexandre, e também o outro caso que veio à tona e saiu em blogs de algumas regiões aqui de Presidente Vargas e fora, a questão de uma criança que também faleceu, chegou a falecer aqui no hospital. Como você explica essa situação para a gente? Olha, com relação a esse fato da criança, eu não posso te falar em termos médicos o que realmente aconteceu. Mas eu posso te explicar. Nosso hospital hoje, nós temos uma estrutura doada pelo Estado, que não é um dos melhores possíveis. Nós somos mantidos pelo município, no qual eles pagam os nossos funcionários, pagam os nossos medicamentos, os atendimentos que a gente tem dado. Nós tivemos já vários partos, inclusive, só nesse mês tivemos mais de seis partos com êxito. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade. As pessoas estão dizendo, ah, a culpa é do gestor, a culpa é de fulano. Eu entendo a família que ela vai buscar um, ela vai querer achar um culpado. Isso é uma coisa que todo mundo vai fazer. Infelizmente, ninguém gosta de perder. Assim como eu, assim como você, qualquer um cidadão. Mas tem que ser avaliado as palavras, tomar cuidado com o que tem sido dito. O médico fez o laudo, ele foi questionado, entendeu? Foi dado a DO, que é a declaração de óbito, onde tem relatado a causa mortal da fatalidade, entendeu? Só que as pessoas se querem utilizar, que eu acho até ridículo, do momento político para dizer, ah, é o gestor, ah, é fulano, ah, é não sei o que, entendeu? Isso que não pode acontecer. Eles têm que entender que aqui tem profissionais todos os dias lutando por vida. Aqui ninguém está aqui lutando para ninguém morrer. Aqui todo mundo luta pela vida. Ninguém faz nada aqui para tentar tirar a vida de alguém. Muito pelo contrário. Nós esbarramos em alguns entraves. Aqui nós não, em um momento, nós estamos limitados a alguns tipos de atendimento. Tipo cesariano, nós não fazemos aqui, a gente caminha para Itapecuru. Nós estamos esbarrando numa burocracia que quando chega o paciente daqui, na regional que é Itapecuru, eles esbarram, nossos pacientes devolvem para cá. Que, inclusive, a mesma paciente esteve em Itapecuru, mandaram voltar para cá. Isso eles não relatam, entendeu? Eu não entendo a chateação da família, entendo. É um momento deles, é um momento triste. Até eu fico triste, como o doutor Moro, que era o doutor que estava no momento, sentou, ficou na minha frente, conversou com o Jorge, que é atendente de vocês. Conversaram eles dois aqui na minha frente, relatou a situação toda, entendeu? Só que as pessoas não buscam saber a realidade. Eles simplesmente julgam sem saber.